Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que estejam todos bem e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Celebrando o Verde. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês de um assunto, é um recado e um pedido e eu vou começar o vídeo falando sobre isso, no decorrer do vídeo falo mais um pouquinho, quero mostrar também uns vasinhos muito fofinhos, eu quero mostrar meus vasinhos menores, muitos de cerâmica, que estão com suculentas mais miúdas, que estão bem bonitinhos e eu quero compartilhar com você, tá bom? Mas antes, estou mostrando aqui meu jardim para a gente ir conversando. O que eu quero conversar com vocês é a respeito de um projeto, de uma, podemos dizer também de uma campanha, para nossa amiga, para minha amiga Vilmarina Santos. A Vilmarina Santos, eu conheço ela há muito tempo, há anos, né? Não pessoalmente, mas conheço ela, converso muito com ela, né? E conheci ela através do canal. No canal a gente faz muitas amizades, né? Então, a Vilmarina, ela precisa fazer uns exames, são exames caros, que ela está, ela está com problema de saúde e ela precisa fazer esses exames rápido e ela não pode esperar o tempo que o SUS, né? O Sistema Único de Saúde oferece. Então, ela vai ter que pagar os exames que ela precisa fazer, que ela está com problema de saúde, problema sério e ela precisa fazer esses exames o mais rápido possível. E aí, conversando com algumas amigas, né? Nós temos um grupo de plantas e a gente conversa nesse grupo sobre vários assuntos. E conversando, né? Ela estava conversando com a Ilda, com a Miriam, né? A Ilda é Ilda e o meu paraíso verde. A Miriam, que é Suculentas na Varanda e Vida na Roça. E elas tomaram a frente desse projeto, né? Para ajudar a Vilmarina. E todas nós do grupo estamos dispostas a colaborar também com essa necessidade da Vilmarina, tá? O que que vai ser feito? Muitas meninas do grupo vão fazer uma doação de kits de plantas de suculentas maravilhosas, lindas mesmo, depois eu vou falar quem vai participar. E artesanato também, no caso de uma das meninas, vai ter latinhas, né? Vazinhos com latas, que um mimo de beleza. E aí, vai ser feito uma rifa, que essa rifa vai custar dez reais. Provavelmente, em outubro, nós vamos, elas vão fazer, né? A rifa, né? Sortear. E vai ser sorteado. Várias pessoas vão ganhar, porque vão ser, várias pessoas vão ser sorteadas, porque tem vários kits, né? E vai ter outras pessoas que vão ajudar com o valor do frete. Vocês não vão pagar frete, né? As pessoas que comprarem essa rifa de dez reais, vocês podem comprar quantos números vocês quiserem, não vai pagar frete. Então, nós estamos fazendo um bem bolado lá no grupo, pra que algumas pessoas vão ajudar com plantas, né? Doação, outras vão ajudar com o valor de frete, né? E a rifa custa apenas dez reais. O que que é dez reais, né? Pra ajudar uma pessoa. Porque eu penso assim, gente, nessa vida, a vida não vale de nada se a gente não, se não for pra ajudar quem precisa, né? Tem que ser uns pelos outros, né, gente? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, não deixem de olhar aqui embaixo, do, o e-mail da Vilmarina, que é o Pix dela. Então, gente, aqui, eu tenho, é, eu tirei uns vazinhos daqui, tá? Que eu levei lá pra mesinha, que eu vou mostrar. Eu deixei menos vazinhos, mas eu tenho bastante desses vazinhos pequenininhos, que eu ponho uma plantinha só, geralmente. Então, eu gosto desses, essas assim, ó, gente, esses vazinhos pequenininhos de cerâmica, olha que fofura. Esse antiguinho meu, onde eu tenho esse eônio, leucoblefarum. É uma arvorezinha, uma arvoreta. Olha a forma, o formato e as cores e o desenho dessas folhas, olha. Coisa linda, né? Aqui do lado, tem mais uma, o que é a oriental, eônio oriental. Ele é uma arvoretinha também, e tem também, ó, umas rosetinhas miúdas, bonitinhas. Eles ficam aqui nessa estantezinha, eu preciso regar. Aqui tem o adionísio, que tá nesse vazinho aqui, ó, também de cerâmica. Ah, eu nem falei desse vazinho. Esse vazinho aqui, olha que lindo que ele é. Olha, é uma jarrinha, né? Parece. Esse é mais compridinho, são vazinhos antigos, onde eu tenho a dionísio, que está com haste floral. Vocês não focam, né? Aqui eu tenho essa cubanita, que tá com uma coloração lindíssima, olha. E ela tá nesse vazinho de bolinhas, de poá. É um vazinho de cerâmica pintado. Aqui do lado, eu tenho essa sectron victor, victor, que tá coisa... Eu acho lindo essa... O formato dessa equeveria. Ela tem as folhas miudinhas, pontudinhas, um verde escuro. Olha, muito lindo. Tá nesse vazinho de cerâmica aqui, pintado também, antigo. Aqui nesse vazinho lindo, ó. Olha, todo bujudinho. Eu tenho a minha crispate beauty, que está com as pontas rosadas, e também está com uma estizinha floral, ó. Primeira vez que ela vai dar flor. As vezes não foca, né? Aqui eu tenho a minha equeveria bonita. Essa aqui é uma bonita, e ela aqui em casa criou duas cabeças, ó. Tá vendo? Ela tem a cabeça dupla. Essa plantinha, ela tem umas folhas bem brilhantes, muito bonitas, e tá nesse vazinho de cerâmica de babadinho. Eu acho lindo esses vazinhos, gente. Ai, que dó. Aqui, essa daqui, eu não sei a ideia dela, eu perdi a... A plaquinha dela sumiu a identificação. Eu deixei lá em cima da minha mesa, onde eu... Onde eu edito vídeos, pra anotar de novo, eu não lembro o nome. Tá nesse vazinho estampadinho, mas ela é muito bonita. Quem souber, pode pôr aí, viu, gente, o nome. Essa é a minha croma. Eu tenho mais, que eu fiz mudas. Ela tá com esses bebezinhos todos, ó. Tá? Nesse vazinho aqui também, ó. Bujudinho. E aqui do lado dela, eu tenho a minha melaco. Tá linda, olha. Deixa eu ver a posição melhor aqui. Ela tá linda, elas são bem parecidas, mas não são iguais. A coloração é diferente, o brilho é diferente. Essa é mais escura. Essa, quando ela toma sol, ela fica mais variegata, fica com umas nuances de cores. Esse vazinho aqui, eu acho ele lindo. É o vazinho de coco, imitando um coco, né? E eu tô com essa... Colpere. É uma... Adromiscos colpere, que é mais conhecida também como patinha de tartaruga. E olha a belezura. Eu já tô fazendo mudinhas. Tô com bastante folhinhas brotando já. Ah, esse vazinho aqui é o meu xodózinho. Muitos são, né? Mas eu amo esse vazinho verde aqui. Olha, eu ganhei de uma amiga. Olha isso. Foi esse que eu ganhei, foi a banheirinha. Não lembro, acho que foi esse. Olha que lindo. Tem esse sédum obesum aqui, maravilhoso. Olha a coloração. E essa que é velha, que eu não tenho a ideia. Essa daqui... Essa daqui... Ai, ela dá uma flor linda, que tá nesse vazinho aqui. Olha, que lindo. Eu não lembro o nome dela. Tá na ponta da língua. Acontece, viu, gente? Nós vamos lá pra minha mesinha, que eu vou mostrar outras. Aqui nesse vazinho compridinho, bem antigo, tá até meio quebradinho ali. Eu tenho meu sédum obesum, que ele tá com essa coloração divina. Olha, ele não fica aqui, viu, gente? Ele fica ali na frente, no sol, no jardim. Eu pus ele aqui só pra mostrar pra vocês. Agora, essa jarrinha aqui é maravilhosa. Essa jarrinha é uma ânfora. Ela tem, olha, ela tem um suporte, um pezinho de ferro. E ela tem uma fenda na frente. E eu coloquei, já faz tempo, essas suculentas. E o interessante é essa que tá aqui em cima. É uma durete. Que ela deu haste floral central. E eu cortei e nasceu um brotinho, uma mudinha, né? Então, eu não perdi a roseta, né? E aqui do lado, na lateral, nasceu mais uma. Essa é a durete. Esse tipo de jarrinha tá se usando muito, ultimamente. O pessoal tá aí, vários canais aí mostrando. Com essa fenda, ela tem uma fenda aqui na frente, ó. E o pessoal tá fazendo vários vazinhos assim agora. Olha, eu não ia mostrar essa aqui porque não está em vazinho de cerâmica. Mas, a gente mostra de tudo um pouco. Essa é a minha, a grapto, é uma crepúsculo. Graptopétalum. Graptoveria. Graptoveria, crepúsculo. Que eu achei que ela tá tão linda que eu trouxe ela aqui pra mostrar. Olha a cor, ela tá alaranjada. Olha, olha aquelas que dá aqueles bebês laterais, né? Mudas laterais, tá com haste floral. E aqui atrás, eu tenho uma Calanchoe Clinker Head. Eu tô amando esse vaso, gente. Ele é um vaso de... Vendo? É de metal, de alumínio, aliás. Pintado. É antigo esse vaso meu. Aqui, eu tenho uma... Uma Mayalen, que tá linda. Aqui nessa xícara, esse é um... É um vazinho mais compridinho, ó. Vendo? Aqui é uma xícara. Eu amo essas xícaras. Eu tô mexendo nas minhas plantas. É uma xícara muito fofa de cerâmica. Com as minhas, Cedevéria Olivia. Tem uma outra junto ali, que é uma Albert Beine. Junto, mas é porque eu decapitei. Isso aqui é tipo do mast floral, que depois nasceu mudinhas, ó. Tá vendo? E eu enfiei ela aqui e ela brotou. Agora, esse vaso aqui é o meu xodózinho também. Que é a minha roli, gente. Vocês lembram como que eu falava que eu queria uma roli, né? E eu fiz... Eu plantei nesse vasinho aqui quebrado, que eu colei, ó. Ui! Colei. E aqui, esse pedacinho da frente ficou faltando. Aí, eu pus a roli. Ficou a coisa mais linda ela, assim, ó. Na beiradinha, no vaso quebrado. Eu gostei. Comentem aí, se vocês gostaram. Aí, eu ponho uma decoraçãozinha, né? Esse jarrinho aqui. Deixa eu pôr do lado, que não está quebrado. Essa latinha aqui, que eu amo. Fui eu que fiz. É um estilo... Vintage. Eu que escrevi aqui com molde vazado. E... Olha que belezinha. Eu amo essas miudinhas. Só que essa aqui, eu não lembro o nome dela, gente. Como que é o nome dessa miudinha aqui? Eu sei o nome, mas não lembro agora. Agora, o que eu queria mostrar pra vocês é essa bonequinha aqui, ó. Essa bonequinha é um vasinho colado no outro. Foi feita uma bonequinha, ó, amarelinha. Quem fez essa bonequinha foi a minha amiga Bete, do canal Betina Plantas. Ela me deu essa bonequinha faz muito tempo. Já teve outras plantinhas nela. E eu coloquei, faz... Nem sei quanto tempo faz. Eu fiz um arranjinho. Aqui eu coloquei uma maialen. Uma mudinha. Aqui eu coloquei uma mensa. Essa mensa aqui, eu decapitei e coloquei a cabeça aqui só pra enraizar. Depois ela vai... Quando ela crescer bastante, eu tiro. Aqui eu coloquei na beiradinha pra fazer o cabelinho dela. Essa Ana Campiceiros filamentosa. Aqui também. E aqui eu coloquei umas mudinhas. Lembra das mudinhas que eu fiz de Cotiledon Pendens? Já estavam com raízes. Já enraizaram as mudinhas que eu fiz, todas. E eu coloquei aqui na beiradinha. Depois que crescer, gente, vai ficar lindo esse arranjo. Então, esse aqui é um... É uma bonequinha. E aqui... Essa latinha aqui, ela não tá tão bonitinha. Mas vai ficar. Com as minhas queridinhas Lovely Rose. Essas Lovely Rose aqui, faz um tempinho que eu comprei. Porque eu perdi as outras que eu tinha. Tá nessa latinha maravilhosa, vintage também. Escrito Laboutique Flowers. Com esse papagaio aqui. Pra apoiar. Tô fazendo mudinha de folhinhas também. Eu amo essa planta, gente. Vamos ver se agora eu vou conseguir cultivar, né? Então? Então, é isso. Vamos conversar mais um pouquinho. Assistam o vídeo até o final, pessoal. Tá bom? Então, gente. Eu vou falar aqui. As meninas do grupo que estão participando com plantas. Com... 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 Artesanato. E com dinheiro também, né? Todas vão comprar rifa e algumas estão ajudando, no caso eu, com frete. Rifa e frete. Então... É... Eu vou começar pela Ilda, né? Que é a... A Ilda e a Miriam que resolveram fazer essa campanha pra Vilmarina. É... Ilda e meu paraíso verde. Miriam, da Suculentas na Varanda e Vida na Roça. A Jô, da Terapia Verde com Jô Batista. A Betina Plantas. A Leite Sagaz. Suculentas da Carol. Professora Rutinha e Suas Suculentas. Jardim da Márcia. Rosinha no Paraíso das Plantas. Janete Orquídeas. Cactos e Suculentas. Meu Mundo Verde, que é com a Sildene. Eliana Rocha Suculentas. Viva a Vida Campos e Flores, com a Maria. Fernanda Campos. E meu jardim, as quatro estações da DAI. Essas... Acho que eu não esqueci ninguém, né? São todas as meninas que vão ajudar a ser realizado, né? A doar pra realização do sorteio. Então, vão... Vem aqui embaixo agora na descrição do vídeo. Aqui embaixo, onde tá o nome do canal. Embaixo vai tá o link do vídeo da Vilmarina explicando. Vai estar o Pix, que é o e-mail dela. Pra vocês fazerem o Pix, já podem fazer. O sorteio vai ser em outubro. Não sei ainda o dia. Mas a gente vai avisando, né? Vai ter vídeo avisando no canal da Vilmarina. Acho que no canal da Ilda também. Pra vocês saberem quando será o sorteio. E a relação das plantas, do que vai ser sorteado, também tá lá no canal delas. São plantas maravilhosas, gente. Vai ter latinhas lindas. Latinhas decoradas. Que a Rutinha vai... Vai... Já encomendou, né? E vai doar. Já doou, né? Então, gente, vocês não vão se arrepender. Vai ter muita coisa linda. Linda mesmo. Plantas top. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Tá bom? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né, gente? Vamos ajudar. Tá bom? Meu, muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, pessoal, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Muita gente pode participar desse sorteio, né? Quem quiser ganhar planta bonita e ainda vai estar ajudando uma pessoa que precisa. Então, não deixem de compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, eu tô em... Já tô indo. Beijo e tchau.